Agora a gente vai falar sobre três princípios que levam o empreendedor para um outro patamar. O primeiro dele, o primeiro princípio é o da visão vívida. Como criar uma visão vívida? Essa expressão criada pelo autor é a habilidade de esclarecer e comunicar sua visão para que todos ao redor possam ver o mesmo que você. E aí essa já é também a tarefa que é o seguinte, finge que você entrou em uma máquina do tempo e viajou para o futuro. Isso aqui é como está no livro mesmo, tá gente? A data é 31 de dezembro, daqui a três anos, ou seja, 2024, certo? E você vai responder as seguintes perguntas. Preste atenção. O que você vê? O que você ouve? O que os seus clientes dizem? O que os meios de comunicação escreveram a seu respeito? Que tipo de comentário seus funcionários estão fazendo no bebedouro? O que falam de você em sua comunidade? Como é o seu marketing? Você está vendendo seus produtos e serviços no mundo inteiro agora? Está lançando novos anúncios na internet e na TV? Como a empresa está funcionando no dia a dia? Está organizada e funcionando como um relógio? Que tipo de tarefas você faz todos os dias? Você está concentrado em criar estratégias, equipes, fomentar o relacionamento com os clientes? O que revelam as finanças da sua empresa? Qual é a fonte de financiamento agora? Quais são os seus valores básicos que estão sendo aplicados pelos seus funcionários? Inclua todas as áreas da empresa A cultura, os recursos humanos, o marketing, as relações públicas, as vendas, o TI, as operações A financeira, a produção, todas as áreas Inclusive a relação com os acionistas, ok? E por que 3 anos? O autor mostra que 3 anos como visão a longo prazo é ideal Não é nem tão longe e tão impossível Mas também é um tempo que dá para a gente desenrolar tudo o que precisa ser feito E aí, está aqui Quais objetivos você deve executar para terminar bem o primeiro ano? Os 5 objetivos que você deve definir é Qual é o lucro que você tem que ter no primeiro ano? Qual é a satisfação que o cliente tem com o seu produto no primeiro ano? Qual é o engajamento dos funcionários? E qual... Peraí... Ai, desculpa, eu pulei a receita Tem a receita também E qual é o impulso estratégico que você... Qual o impulso... Desculpa, qual o impulso estratégico? Feita essa tarefa, vamos agora falar dos outros dois últimos princípios? Ok? O segundo princípio é...